Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo imagens de São Paulo, onde é realizado o velório de Tomás Alckmin, filho mais novo do governador Geraldo Alckmin. Essas são imagens do hall de entrada, onde é velado o corpo de Tomás Alckmin no hospital israelita Albert Einstein, zona sul de São Paulo. A cerimônia é restrita aos familiares e amigos. A gente vê aí pessoas chegando, coroas de flores, muitas coroas de flores, carros que chegam a todo momento. A presidenta Dilma Rousseff já chegou ao hospital e neste momento participa do velório. Ela está ao lado do governador Geraldo Alckmin, da esposa dele, a primeira-dama Lu Alckmin, e dos dois filhos do casal, Geraldo e Sofia. O vice-presidente da República, Michel Temer, chegou ao hospital Albert Einstein para o velório de Tomás Alckmin, por volta das 11 horas da manhã. Além do vice-presidente, já passaram pelo velório o ministro das cidades, Gilberto Kassab, o prefeito, Fernando Haddad, e vários prefeitos do interior de São Paulo. Eles também foram se solidarizar com a família do governador. Os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Controladoria Geral da União, Waldir Simão, também divulgaram notas informando que receberam com tristeza a notícia do falecimento das cinco vítimas do acidente em Carapicuíba, em São Paulo. Entre elas, o filho do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E eles transmitiram seus sentimentos de solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas neste momento de dor. Em mensagem assinada junto com Dona Marisa Letícia, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestou sentimentos e solidariedade ao governador Geraldo Alckmin e à primeira-dama, Lu Alckmin, a esposa, aos irmãos e as filhas de Tomás Alckmin. Além de condolências aos familiares e amigos do piloto Carlos Haroldo Esquerdo Gonçalves e dos demais tripulantes do helicóptero, que também faleceram. O governador de São Paulo, seus outros dois filhos, Sofia e Geraldo, e a esposa de Tomás Alckmin, Thaís Fantato, estavam no velório desde o começo da manhã, recebendo os amigos e os familiares. O bispo Dom Fernando Figueiredo, da Diocese de Santo Amaro, celebrou uma missa por volta das 10 horas da manhã. Mais cedo, o cardeal Dom Odielo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, também fez uma oração com a família. A previsão é que o velório ocorra até às 14 horas, quando o traslado do corpo deve ocorrer para Pindamonhangaba, que fica a 156 quilômetros de São Paulo. O enterro do corpo de Tomás Alckmin no túmulo da família, no cemitério municipal da cidade, está previsto para às 17 horas. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.